...usando aí indignação nas redes sociais e muita revolta, né, Tati? Muita. Porque uma professora da escola municipal em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, olha só, ela grampeou um bilhete na camiseta de um menino de apenas 5 anos. A criança ficou com o bilhete grampeado durante toda a aula e o grampo chegou a, claro, machucar o garoto, né? A ação foi motivada pelo não envio da cardeneta ali, da agenda de recados para a escola. E a mãe alegou que a situação estava sendo resolvida e não justificava o constrangimento que o filho passou. Não justificava mesmo, né, esse constrangimento e até machucar a criança por conta de uma agenda de recados? Não, total, né, não é algo que se espera de uma forma... A própria mãe falou o seguinte, você deixa o seu filho na creche, na escola, espera que o seu filho seja bem cuidado, seja bem tratado. E aí essa professora age dessa forma com essa criança, ela grampeou, não foi só uma vez não, mais de uma vez no corpo do garoto, porque caiu durante o lanche, alguma coisa assim, ela foi grampeando enquanto, ah não, você vai voltar com esse bilhete para casa sim. E aí ela foi avisada por uma amiga que chegou na escola para buscar o filho, já se deparou com aquilo, e falou, não, espera aí, deixa eu avisar a sua mãe, tirou uma foto, mandou para a mãe que já entrou em contato com a escola, a diretora foi avisada, a prefeitura afastou o mínimo que deveria ser feito, essa professora que agora segue afastada do trabalho, abriu-se ali uma investigação, porque não é isso que a gente espera de uma escola, muito menos de uma professora que trate o nosso filho assim, né, quase como uma agenda de bilhetes, né, e ainda machucando, falou que ele chegou em casa com todo o peitinho machucado aqui do grampo, por dentro da roupa, é revoltante. É revoltante, é triste, a gente fica pensando nos possíveis traumas, né, para uma criança de 5 anos, tendo já essa experiência ali no começo da vida estudantil, enfim, a gente vai seguir acompanhando. Quer dar o recado? A mãe não está resolvendo do lado de lá de uma caderneta que custa, a mãe falou 5 reais por dois dias que ela não devolveu, aquele negócio de recado vai e traz, manda torpedo, SMS, um foguete, um míssil, um drone. Tem tantas formas hoje em dia, né? Tem tantas formas, né? Entre em contato, telefona mil vezes, mas não desse jeito, né? Não, isso não é aceitável. E a criança aqui não tem nada a ver, né, porque se era a mãe que não estava respondendo, enfim, não precisava agir dessa forma com a criança, como a Patrícia falou, tem tantas formas de se comunicar hoje em dia, né? Enfim, muito triste e revoltante mesmo, mas bora girar por aqui.